salve salve rapaziada hoje eu vim aqui falar um pouco dessa lenda viva que a gente tem na torcida que se chama josué joaquim vulgo bauá um certo dia a gente foi um café da manhã a amar agir do deputado que a gente apoiava acho que muitos não conhecem o galego do gás era candidata deputado estadual ea torcida na época estava apoiando ele então ele queria nossa presença nesse café da manhã lá no sítio dele em amaragir então eles pagaram pra gente um ônibus pra gente ir até esse café da manhã sendo que era muito cedo era pra tá lá em amaragir acho que sete horas então não deu pra gente de ônibus a gente resolveu ele carro nesse carro cabe cinco pessoas e tipo tinha seis pra ir eu o george bauá marco aurélio que é uma vida o vice-presidente da época e murilo também eu sei que murilo acabou não indo e foi o bauá george marco aurélio vice-presidente da época então a gente seguiu pra amaragir beleza chegando lá em amaragir a gente chegou já atrasado café da manhã já tem acontecido a gente chegou lá acho que era às dez e pouca da manhã então a gente chegou lá maior festa tomou solta fogo chegou a ativa jovem não sei o que foi aquela festa toda aí o deputado chegou pra gente falou é vou mandar montar um café da manhã de novo pra vocês aí uma mesa separada aqui e vocês podem ficar à vontade aí tem comida tem essa frise aqui tá cheio de bebida é tudo pra vocês eu achava que ia vir ontem mas sendo que não veio mas as bebidas tá aí então fica a vontade aí eu tô dando atenção restante o pessoal aqui e vocês podem ficar eu mandar meu irmão ficar com vocês aí dando atenção pra vocês aí nisso a gente sentou tomou café bauá como sempre abriu logo uma cerveja pá quer não massa de quero não vou ficar aqui de boa uma café logo também café a gente comer algumas coisas lá ao vice-presidente da época vamos dar uma voltinha aqui vamos conhecer o sítio aqui tudinho tal sendo que a gente foi conhecer o sítio tal tipo muito mato não sei o que tal de povo vim pra cá para tá andando no meio do sítio não velho agora voltar pra lá é melhor para ficar lá junto na galera lá tudinho nisso antes da gente sair ele tinha falado para bala ao bala ao seguinte o irmão do cara tá aí vim velho não vai pedir dinheiro é o cara não tem bebida tem comida tem tudo aí não vai pedir dinheiro ao cara não ele tá certo não vou pedir nada não pode ir lá andar vou ficar aqui de boa bebendo a beleza gente saiu andando sendo que a gente não demorou nem cinco minutos a gente retornou de novo sendo que a gente voltou por trás quando a gente tá chegando o irmão do deputado tá dando 50 reais a ele vai você comprar seu cigarro aí o vice-presidente porra balau falei o que a tu não era para tu tá pedindo dinheiro aos outros ele hoje tá bom ele que quer me dar para eu comprar minha carteira de cigarro ele perguntou se eu queria fumar o distorção em cigarro ele pegou me deu 50 eu não pedi não porra não tem conheço não é boa tua é foda né meu irmão hoje tá bom tá bom aí pegou os 50 reais e botou no bolso o cara não vou mudar ele ele queria comprar o cigarro dele aí ele botou o dinheiro no bolso né nisso a gente porra mesmo esse cara não tem jeito não e já tava com 50 garantido dele aí bebendo bebendo tudo de um tal de porra aí quando deu uma hora da tarde então vamos embora vai tá ligado tipo muito negócio de política tá a gente vem para se divertir aqui chegou um pouco tarde vamos embora para a gente pegar a estrada de boa aí nisso a gente falou com o deputado deputado hoje você já vai não sei o que vai ter mais festa aqui não sei o que a gente vai embora já que a gente tem coisa para fazer que vai ter classe também no final de semana então a gente tem que ir embora aí ele falou já que você não vão ficar para o almoço na estrada no quilômetro tal tem uma churrascaria do meu irmão eu vou ligar para ele agora vou falar que vocês estão indo lá pode ficar à vontade lá que está tudo em casa mas beleza então a gente entrou no carro é muito boa massa em seguiu quando vem encontra churrasco churrascaria né aquelas top no meio da estrada a gente encostou o irmão dele foi uma festa da porra e tal aí a gente entrou sentou aí chamou o garçom né bau chamou o garçom e vem cá o garçom vem né olha a gente quer um galeto completo a gente ficou sem entender nada é o que bau ele galeto completo a gente não ninguém quer galeto completo não porra que achou aqui é rodízio de carne meu irmão churrascaria vai pedir galeto completo a gente quer não velho ele está bom a gente come lá no matuto direto você não reclama a gente pede galeto completo lá para todo mundo a gente meu filho aqui é rodízio de carne meu filho vai pedir galeta ele está bom vocês faz o seu aí beleza a gente foi se servir aí lembro como hoje marcorelli enche o ovo de o prato de ovo de cordona e banana banana assada velho nunca vi um negócio desse aí beleza a gente senta na mesa né aí ele está lá ele já ficou emburrado ele aí ele chamou o garçom de novo ei vem cá o cara feio ele olha qual a bebida que tem aí é o cara de só tem isso 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 falou todo tipo de cerveja né aí disse a máscara na máscara na época era a boêmia ele disse eu quero essa algaçom trouxe a boêmia dele trouxe naqueles copinho americano aí ele disse quero esse não quero aquele que encaixa o dedo aqui ó aquele as taças de vinho ao cara foi trouxe ele enche meu copo aí é o cara encheu o copo dele aí deu uma golada que mudou a barba dele todinho ele vai de uma rota da porra mesmo não tem jeito não é macaco tu é foda isso aí beleza né ficou lá e todo mundo comeu tal aí na hora de vir embora o cara já fez ela tem tem sorvete ali tem sobremesa se você quiser alguma coisa a gente beleza foi lá cada um pegou uns picolé bom bacana lá tudo em um tal aí ele foi o último aí aí quando ele volta ele volta com o que ele volta com aquele negócio de sorvete do grande velho e aí o vice-presidente da época porra que tu vai querer isso meu irmão ele só está bom falteu todo mundo pegou os picolé não falei nada eu quero esse porra só pega essa porra porque é grande meu irmão oxe tu não tem jeito não ele tá bom eu vou levar para henrique que tá na sede os pega o negócio vai derreter ele então deixa derreter eu vou levar meu quero esse eu não quero aqueles pequenos não só quero esse meu irmão não é que o peste trouxe o sorvete daquele do grande pai henrique velho ver mãe cada história essa é mais uma história aí que eu tô contando nessa lenda viva aí e futuramente eu vou contar mais história engraçada para vocês aí vamos que vamos é nós